RADIO ACTIVITY PRODUÇÕES Ah, vamos lá. Mais um dia comum na existência dos seres humanos. E eu tava com o Nando no Discord e a gente decidiu fazer uma série sem ser uma série, mas fazendo uma série. Que seria a gente gravar jogando Mine normal, como se a gente estivesse só jogando sem gravar. E depois transformar isso num filme. Meu Deus, isso vai dar muito trabalho. Então, por favor, deixa o like nesse vídeo, por favor, me ajuda. Enfim, nosso objetivo é evoluir o Minecraft e zerar ele em menos tempo possível. Só que também curtindo e aproveitando. Então, é. Vamos ver como é que ficou isso aí, porque... Cada episódio que a gente gravou aqui tem mais ou menos uma hora e meia. Eu não lembro tudo que eu fiz. Sério, galera. Vamos pra série. Vamos descobrir o que tá acontecendo aqui. Então, meu querido. Nova missão. O quê? Então, estamos com uma nova missão, não é? Exato. Ai, caí da árvore. Eu já vou matar a galinha aqui, porque não é galinha. Maldades, maldades, galinhas. Fome, nome disso. Não é maldade. Enquanto eu desmato a natureza, você mata os animais. É isso. Bom, o começo de Minecraft, todo mundo sabe que é a mesma coisa. A gente tava pegando madeira, pegando pedra, conversando, matando bicho, enfim. Enfim, eu tive problema com uma das minhas texturas, eu tive que arrumar. E é. Enfim, o começo de Minecraft é sempre a mesma coisa. Então, eu dei uma aceleradinha. Vamos pular pra próxima etapa. Que era descobrir que a gente, na verdade, tava no meio de uma ilha. E cheio de outras ilhas em volta. Então, é. Como sempre, a gente tá nascendo em ilha, né? Enfim, bora pro vídeo, então. Ah, é verdade. Mas aí a gente pensou, pensou e falou... Se morreu, morreu, né? É, então... O começo era pra ser Minecraft e Hardcore, mas daí a gente acabou mudando. Porque ia ficar... E não ia durar tanto. Cadê a Crafting Table? Eu já quebrei, vem pra ele, de areia. Ai, ai, ai. Depois não é pra eu fazer uma pra mim. Não, a gente nem sabe o que é. Tô passando vapo nos peixes, calma aí. Tá, eu vou lá pra ilha da areia. O quê? O peixe dro... O peixe drogou farinha de osso, mano. Bizarro. Desde quando ele faz isso? Vamos ver se isso aqui é uma ilha. É um deserto. É uma... É uma ilha. É uma ilha deserto. Ah, mentira. Que é outra ilha. É outra ilha. O que é isso aqui? É areia? Não, mas tem uns negócios na areia diferente aqui na minha... Ah, é da textura. Ah, tá. Tá, então o que a gente vai ser obrigado a fazer? A gente vai ser obrigado a fazer um barco. Opa. Opa! Ô, tem uma caverna aqui. Tartaruga. Não lembro. Matar tartaruga. Nando. Nando. Oi, calma que ela tá no tartaruga. Nossa, coitada tartaruga, velho. Ah, mano. Eu não sou canudo pra ela, não. Porra, pelo amor de Deus. Tem uma caverna subaquática aqui. Ai, ai, ai. Ai, caralho. Vamos pegar carvão aqui, porra. Era o que eu tava fazendo. Vai cavar dentro da água? É, é muito bravo. Dá pra parar de pegar minhas coisas? Não, eu tô cavando em cima. Ah, quer saber? Eu sei que você danou. Eu vou fazer uma crafting table pra mim. Ai, ai. Essa galera aqui não faz crafting table, olha. Você que mandou não fazer, velho. Tá, ó. Eu vou fazer aqui um kit principal de pedra pra mim. Né, que eu acho que o começo é... Ó, a minha texture tá dando... A minha texture tá dando uma bugada. Tá ficando tudo meio verde. Ó, vamos botar perto da lava por enquanto, que é uma fonte de luz natural. Hum, tô totooso. Tá. Aqui vai ser a nossa ilha inicial. Botar um salmão pra fazer. Puta, eu tô com... Tem madeira pra fazer teu barco, hein? Não, mas tem árvores em volta, né? Então não é difícil pegar. Essas dynamic lights são muito legais, cara. A gente nunca sabe o que tem na nossa frente. Dá mó medo. Tá acabam minhas tochas, mas eu dei uma iluminada aí. Eu vou pegar mais árvore pra gente levar umas madeiras junto. Pois é, como vocês puderam perceber, a gente resolveu sair da ilha. Pra dar uma navegada nesse ponto. Porque a nossa ilha era muito pequena, não marcou as coordenadas. E a gente só saiu por aí andar de barquinho. A gente achou... Muita ilha. Essa cidade que a gente nasceu é só ilhas, basicamente. É muito estranho. Enfim, a gente saiu pra dar uma navegada. Pra daí achar algum lugar que tenha terra firme. Talvez alguma caverna da nova versão. E é isso. A gente ficou navegando, 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 navegando. E uma hora a gente achou isso aí que vocês vão ver agora. Deixa eu fazer um teste também, ó. Pra mostrar até a nova atualização do Mine. Eu trocantei o maduro aqui, sim. Como é que eu faço pra quebrar o barquinho? Só meter a porrada nele. Ficar metendo a porrada. Olha só. Isso daqui o jogo adicionou e é muito útil. Ah, é um barco. É... Tacosita que eu não quero aqui dentro. Tá, você quer boa ou a má notícia? Cara, eu tô com a sensação... Tá, qual que é a má? Aqui onde a gente tá é uma ilha. Mas ali é a costa. Tem que sair. Na verdade, o limite de mortes pra gente é cinco cada um. Só tô pegando mais madeira porque sim. Sou viciado em pegar madeira. Cadê tu? Ah, tá aí. Ou atrás do esqueleto você é correndo. Porque sem escuro eu não sei tratar com o esqueleto não. Ai, 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 ai. Ai, minha cueca. Ajuda. Ajuda, Yoda. Ajuda. Safado. Eu não consegui enxergar. Creeper. AAAAAAAA! E essa foi a primeira morte daí. Então a gente decidiu esperar ficar de dia pra continuar explorando. É... Eu não vou mentir, tá? O Nando me deu um TP pra lá porque eu não ia ter saco pra ficar... Andando de barco sozinha, sei lá. Então sim, da vez em quando os TPs são permitidos. Tá, agora o bagulho. Ó, o TP é permitido. Ô, tipo, você pode narrar por cima, né? Então a gente não é nem... Tem outro esqueleto. Não é nem necessário a gente ficar explicando aqui. Às vezes você vai narrar por cima no começo da série. Tipo, eu acho que vai ser legal você narrar. Aham. Começar narrando. Olha só isso aqui. Opa! Olha o que que eu achei. Achei vaca. O que que você achou? Uma ravina. Ah. Eu achei outra. Não é a mesma? Por enquanto eu vou matar os bichos, mas no futuro a gente vai ter que levar eles pra... Pra... De barco, provavelmente de barco. Não sei de quanta forma a gente conseguiria fazer isso. Uhum. Ô, mó bonito aqui esse lugar que a gente tá. Então vamos focar em dar uma minerada? Cara, pode ser? Ah, achei tudo. Ó, cavalo. Ametista. Isso, mas é bom levar mais pra fazer para-raia essas paradas. Ametista? É, ametista é aquele jazigo redondo, lembra? Ô, ainda tem aquele bioma bonito dos bagos lá? Tem. Essa versão aqui é o bioma dos bagos. Ô, a gente precisa... A gente precisa de bago, velho. Bago é uma fonte de comida fácil, rápida. E não... E sem esforço ainda. Fácil, rápida e bonita. Opa, achei carvão. Essa parte eu resolvi acelerar também. Porque vocês sabem como é que funciona. Minério daqui, minério dali. Pega carvão, pega ferro, luta por comida. Enfim, é aquela briga. Tentando achar a minério legal, achamos ferro. Enfim. Dei aquela aceleradinha aqui. E a gente achou uma caverna bem grande. Uma horda de zumbi. E... Enfim. Nando ficou me explicando um monte de coisa. De como ele queria que eu resumisse a série. De como que era pra fazer. Então, é isso. Aí, quando eu menos esperava. Isso aqui aconteceu de novo comigo. Eu não sei usar escudo. Não, tipo assim. Ai, 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 ai. O Nando. Ué. Tá ali na frente. O que eu tô fazendo aqui? Tá ali na frente. Mas como é que eu nasci aqui, já? Cara, viu o importante... Sabe, o escudo tanca a explosão. Tu tá ligado, né? Cara, eu ia saber que eu ia vir aqui e ia ter um Creeper, velho. Ô, não perde a base. Ai, você esqueceu que tá mais aqui. Tá, e eu problema pra encontrar. Mas eu também, porque eu não me perder, na real. Eu tô falando como se eu soubesse que eu ia encontrar. Acabou, hein? Nossa, tu passou embaixo dos ferros aqui. Calma aí. O que que é pra eu fazer mesmo? Escudo. E uma picareta de ferro. Tá, eu só preciso queimar os ferros, então. Se sobrar, daí a gente faz a armadura. Tá, picareta eu já posso fazer. E como é que faz o escudo? Pois... O escudo é... O ferro no meio de cima. Aí tu faz, tipo, um barco embaixo do ferro. E lá embaixo, no meio, embaixo... Desculpa. Barco de madeira. O ferro no meio. E o... E outra madeira lá embaixo, tipo, no centro do barco. Embaixo. Morra. E nessa masmorra, eu vou ter um esqueleto. Eu vou dar um nome pro esqueleto. Eu vou deixar ele preso lá o resto da vida dele. Ai, ai! Que cacete! Que susto, morcego! Susto, cara. Meu, isso aqui tá sendo... Cara, eu vou sonhar de noite, velho. Porra! Creeper. Que susto. É creeper da susto. Morcego da susto. Olha, já dá pra separar em capítulo. Igual o vídeo do cara. Qual que é o primeiro capítulo? Sei lá, o início. Bem clichê, assim. Segundo capítulo. É... Esqueleto... Não, é creepers, morcegos e sustos. Tá ligado? Fica legal. É, como é que eu vou fazer pra descer ali? Porque eu tô vendo que tem minério ali. Meu Deus, quanta explosão. Cara, já acabou minha comida de novo. Tá pra cá, eu ainda não vou. É, eu vim pra um lugar que não rendeu muito. Eu tô iluminando aqui em volta de mim. Eu achei ferro, padrão. Mas é comum. Não, eu vim pra eu vir parar no mesmo lugar que você aqui. Vou fazer uma escada. Caso venha uma horda de creeper, não sai correndo. Onde é que tu tá? Ah, tu tá aqui. Como é que você chegou aqui? Ué, eu vim lá de cima. Não sei como eu vim parar aqui, né? Não sei como eu vim lá de novo. Ô, eu queria achar o baú da mina, cara. Eu achei um baú agora. Achei. Vou deixar pra você abrir o baú aqui e ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver onde que tu tá. E ainda peguei a minecart de graça aqui. E bom, no mais foi isso aí. A gente ficou explorando caverna um bom tempo ainda. A gente minerou, minerou, minerou bastante. Conseguimos fazer um set completo de ferro pra cada um. E no fim da mineração, a gente decidiu voltar pra superfície. Voltar pra nossa ilha. E começar a fazer uma casinha. Mas isso é assunto para um próximo episódio. Muito obrigado aí, rapaziada. A todo mundo que assistiu. Tá dando bastante trabalho editar esse vídeo. E fazer essas narrações. É muita track, é muita coisa. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero ver vocês no próximo episódio. Eu sou o Game Boy. Valeu, é nóis e fui. Tchau.